Agora que colocamos a água, vamos tampar e agitar o nosso pote do experimento, bem tampadinho para não sair a água. Agora pegue o pote e agita e deixe descansar e vamos ver o que vai acontecer. Vou explicar para vocês. Já estamos conseguindo ver que no fundo do pote está depositando um pouquinho de terra, outro pouquinho está no meio, misturado a água e tem um ou outro os pedacinhos boiando. Vocês sabem o que são cada pedacinho desses? Então eu vou explicar. O que está lá no fundo depositado é a areia. O que está misturado deixando a água marrom é a argila. E o que está boiando são pedacinhos orgânicos de madeira, folhinha, bichinho. Então a gente consegue descobrir com esse experimento do que o solo é formado. Areia, argila, matéria orgânica. Não é legal? Faz o seu pote também. Você vai descobrir rapidinho do que o solo é formado. Olhando aqui de cima, você pode ver os pedacinhos que estão boiando melhor. Tem pedacinho de raiz, pedacinho de madeira. Se tiver algum bichinho, ele também vai ficar boiando. Tudo que é matéria orgânica do solo vai ficar boiando. E aí, pessoal, passando aqui para matar a saudade. Viu quanta coisa que tem dentro de um solo? Como que ele veio lá das pedras, das rochas? E agora, solo tão rico que nos dá os alimentos? Ah, eu adorei esse experimento. Bora fazer o seu também. E manda foto para a tia, tá bom? Não esquece. Tchau! 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 Tchau!